Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 37, para vocês aí do oitavo ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer uma modalidade chamada, pelo menos conhecida internacionalmente, como Hopeskipping. Hopeskipping ou, também popularmente aqui, pular corda. Só que assim, é um pular corda diferente, porque as pessoas fazem os saltos utilizando, bem, fazendo com a realização de acrobacias, de coreografias, às vezes até mesmo acompanhando uma coreografia com música, né? Além de algumas outras modalidades parecidas também, né? Relacionadas ao esporte de pular corda, né? Cada uma um pouco diferente, né? Umas parecidas, outras um pouco diferentes, uma da outra, mas que eles também envolvem pular corda. E olha aqui, pessoal, né? Alguém já deve ter visto na TV, aquele pessoal que pula corda utilizando as duas cordas, né? Utilizando duas cordas, uma batendo para cada lado, né? Quem não viu, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, então. Bem, Hopeskipping, a história. O pular corda ou o saltar corda é uma brincadeira tradicional e que envolve grande atividade física, né? E coordenação motora. Tais características fizeram da recriação dessa atividade um desporto. E nesse sentido, né? A prática esportiva do pular corda, também referida como salto a corda, em inglês, Hopeskipping, Jump Hop, Double Dutch, né? Consiste não apenas em pular corda, mas sim de executar uma série de saltos acrobáticos, manejos com a corda, buscando a sincronia dos saltadores, né? Com uma música em execução. Quer qual aqueles esportes lá, é parecido com aqueles esportes como a ginástica artística, a ginástica acrobática, né? Só que utilizando uma corda. Bem, gente, o esporte, ele é praticado tanto individualmente, com cordas pequenas, quanto em grupos, com cordas maiores, cordas longas. Essa recriação está conquistando vários adeptos na atualidade, principalmente nas academias, já que pular corda é um dos exercícios físicos, né? Mais recomendados quando o assunto é emagrecer e definir o corpo. Vocês já viram aqueles treinamentos, né? Talvez um desenho, um filme, uma série, né? Que tenha boxeadores, vocês viram que eles usam o salto de pular corda, né? Bem rapidinho, como atividade aeróbia, né? Como se fosse uma corrida, ele fica 10, 20 minutos saltando corda, não sei dizer, né, pessoal? Só conhecendo o treinamento de boxeador, mas a gente sabe que é um ótimo exercício também. E aqui é uma foto, se não me engano, uma foto muito famosa de um documentário sobre essa atividade nos Estados Unidos, né? Pular corda, né? O surgimento da prática esportiva, ela é datada desde a década de 1970, nos Estados Unidos. Mas, precisamente, a esportivização, né? É atribuída ao professor estadunidense, né? O nome dele é Richard Sandali, em 1969, tá? O norte-americano Richard Sandali, na época em que era jogador de futebol americano, no ano de 69, né? Observou que em seu treino diário havia excessiva monotonia, o que se resumia em pular corda por longos períodos de tempo, né? Richard decidiu, então, explorar os diferentes e possíveis manejos de como tornar os seus treinos mais prazerosos, mais variados, assim. Então, provavelmente, ele foi criando e desenvolvendo novos movimentos com a corda. Bem, ele era professor de educação física, né? E ele decidiu, portanto, ensinar esses manejos em suas aulas com diferentes cordas, com diferentes saltos, com diferentes truques, né? Posteriormente, o professor decidiu investir na formação de um grupo e na realização de apresentações. Foi, então, que depois de três anos que ocorre a história da fundação do primeiro grupo de hopeskipping. Essa é uma imagem ilustrativa, né? Mas a gente vê que essa forma de pular corda, utilizando duas cordas, gerando uma pra cada lado, né? É muito popular nos Estados Unidos. Eu já vi muitos desenhos, muitas séries, né? Na televisão, que não vou saber enumerar agora. Mas, me parece que é mais popular lá do que aqui no Brasil. Eu adoraria ver o pessoal aqui pulando também, né? Quem sabe a gente não consegue influenciar. Bem, e voltando pra aula aqui, dizendo, continuando. Em 1983, foi criada a primeira organização internacional denominada International Rope Skipping, que é a Organização Internacional de Pular Corda, de Rope Skipping, e o qual incentivou a divulgação desse esporte para outros países. países, Suécia, Inglaterra, Hungria, foram os primeiros países de fora da América a conhecerem esse esporte. Logo, né? Logo foram a Alemanha, a Bélgica, a França, né? Eles foram países que foram se integrando, né? Conhecendo, começando a fazer campeonatos, trazer especialistas, né? A ginástica tem influência importantíssima na prática desse esporte com acrobacias, com giros, com saltos. Rope Skipping no Brasil. O Rope Skipping, né? Ele surgiu no Brasil através da CBDDRS, Confederação de Double Dutch e Rope Skipping, logo após o lançamento de um filme proveniente dos EUA, dos Estados Unidos, né? Sobre esporte, chamado Double Dutch. Começou a surgir no país equipes da modalidade, como por exemplo, né? A DDRB, formada em junho, em julho de 2007, por nadadores praticantes de Double Dutch. Em janeiro de 2008, o grupo brasileiro se apresentou em convenções de uma empresa de refrigerantes, utilizando-se da modalidade como forma de divulgação de uma promoção ao lado de atletas, da Federação Americana de Rope Skipping. A diretora executiva do Rope Skipping e o publicitário da empresa, eles enxergaram a necessidade do desenvolvimento de uma confederação que regularizasse e colocasse em ordem as modalidades de corda no Brasil, o que despertou o imediato interesse da atleta, né? Dessa... desse grupo, né? Do DDBR, né? DDBR, conhecida como Lara Ito. Em março de 2009, né? Essa confederação de Double Dutch e Rope Skipping, né? Ela foi reconhecida pelo Ministério do Esporte como entidade responsável pela organização das modalidades de corda no país. No Brasil, um dos mais renomados grupos de Rope Skipping é denominado Pé de Mola, que fica localizado na capital de São Paulo, né? Em São Paulo, surgido em 2008 e o grupo tornou-se uma das equipes brasileiras mais ativas e conhecidas, né? Sua atividade tem sido divulgada nas redes sociais, por exemplo, no YouTube. E aqui eu assisti, né? Eu coloquei uma apresentação desse pessoal, um link de uma apresentação desse pessoal. E é interessante, né, pessoal? Porque são muitos movimentos, alguns considerados difíceis, mas a maioria não são movimentos difíceis, são movimentos fáceis de realizar, que estão simplesmente bem organizados numa coreografia, né? De uma forma que muita gente que não tenha muita experiência com alguns dias de treino consegue fazer uma apresentação bem bacana também dessa modalidade. Mas vamos lá, voltando, né? Vamos conhecer as organizações dirigentes, tá? Desse esporte. Mundialmente, ele... Esse esporte, ele é regulado por duas organizações. Uma delas é a Federação Internacional de Salto à Corda, tá? FISAC, em francês, né? Federação Internacional de Sota-la-Corda. Como é que pronuncia em francês, né? Em inglês, International Rope Skipping Federation, IRSF, que sucedeu a Organização Internacional de Pula-Corda, fundada em 1983. Enfim, seguindo, né? A Confederação Brasileira de Rope Skipping está afiliada a essa organização. A outra entidade mundial é a Federação Mundial de Pula-Corda, em inglês, World Jump Rope Federation. Aqui, WJRF. Modalidades. Na sequência, vamos conhecer um pouquinho sobre as três modalidades regidas, né? pela CBDDRS, a Confederação Brasileira de Double Dutch e Rope Skipping. Quem quiser conhecer, né? Entrar no site da Confederação, é só clicar no título ou na imagem, ou no logotipo. Vamos conhecer um pouquinho dessas modalidades, então. A Double Dutch, né? Essa modalidade é praticada há anos por holandeses, e em seguida pelos norte-americanos, principalmente os nova-iorquinos, e que foram colonizados no passado por holandeses. Mas foi na periferia de Nova York, com a visão de David Walker, que começa a estruturar, se estruturar, uma possível atividade esportiva, adotada com caráter mais esportivo pelas entidades responsáveis pelo Rope Skipping e Jump Rope. Ó, aqui a gente vê uma foto do pessoal fazendo acrobacia, né? Pulando, então, cada um girando duas cordas, e a pessoa no meio pega, pula, cai na bananeira, e volta de pé, e dá um pulo. Deve ser bem bacana, né, pessoal? Olha só! E o Astor, Arnold Sojnegra aqui, por acaso, né? No campeonato de Jump Rope. Olha só! Bem, gente, essa modalidade, ela consiste basicamente em pular duas cordas, né, a Double Dutch, simultaneamente. O Double Dutch é praticado em grupos, sendo no mínimo três pessoas e sem um número máximo, né? Salvo em casos de campeonatos em que o número máximo depende das regras de cada evento. Ou seja, pessoal, vocês podem montar grupos de Double Dutch para fazer, para participar de competições. Nos principais campeonatos mundiais específicos do Double Dutch, né, a DDC e Holiday Classic, a corda utilizada é a corda de polipropileno, de comprimento variado, de acordo com as regras de cada campeonato, né? E, geralmente, a espessura é de 8 a 12 milímetros. E nos campeonatos de Double Dutch da Rope Skipping e Jump Rope, as cordas utilizadas são de plástico ou silicone e possuem um pegador em cada extremidade. Agora, a modalidade de Jump Rope. Essa modalidade deu início em 2011 com a World Jump Rope e consiste em pular corda de diferentes maneiras. O Jump Rope é semelhante ao de Rope Skipping, né, porém, organizado pela World Jump Rope Federation e conta com provas individuais e em grupo, colocando Double Dutch como parte das suas provas em grupo. Bem, gente, os tipos de corda variam de acordo com a prova a ser competida também. existem cordas de plástico, metal e silicone. E aqui a atleta Vivian Vajja no campeonato mundial. Né, pessoal? Uma excelente excelente atleta. Bem, Rope Skipping. Essa modalidade deu início com o professor de educação física e jogador de futebol Richard Sendhali e consiste em pular a corda de diferentes maneiras. O Rope Skipping conta com provas individuais e em grupo, colocando o Double Dutch como parte de suas provas em grupo, né? E aqui Lucas Barbosa, atleta da equipe Jump Rope for Life na praia do Rio de Janeiro após o campeonato. Desportistas Vivian Vajja, saltadora brasileira, pentacampeã mundial entre 2010 e 2013. E aqui nós temos também Kel Mokolopo, natural de Tabanchu, uma cidade sul-africana. Ele é o presidente da Federação Africana de Cordas de Saltar. E é também membro do Conselho de Administração da IJRU. Também é emissário da Federação Sul-Africana de Ginástica. Conquistou quatro medalhas em competições disputadas a nível mundial. Atua como dirigente e desenvolvedor do esporte nos dias de hoje. Jonathan Marroto é técnico da Federação Francesa de Double Dutch, ingressou no esporte por volta dos 17 anos e desde então considerada a modalidade como um estilo de vida. Apesar do caráter competitivo existente, o mesmo ressalta a importância do sistema cooperativo nos treinamentos, a fim de que o atleta seja capaz de alcançar o real sucesso. Olha só, e mais uma surpresa para a gente, vamos conhecer esse esporte no cinema. Esse esporte já foi tema de filme no filme da Disney Jump In Salte no Brasil. No Brasil chama Salta esse filme em Portugal. Protagonizado por Corbin Blu, o filme conta a história de Easy Daniels, um jovem dividido entre a prática do boxe e as competições de corda cruzada, como eles chamam Double Dutch nesse filme. E vale muito a pena conhecer não apenas a história como as belas coreografias e os saltos realizados pelos atores. Então, pessoal, são incríveis as acrobacias criadas por esses artistas. Para vocês, quem quiser conhecer, no título em azul, vocês podem assistir uma apresentação da nossa atleta Vivian Vaja em 2013 no YouTube e conhecer algumas das mais incríveis performances desse esporte. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. e também um Legenda Adriana Zanotto